A organização Aung LGBT de Muriaé tem nova diretoria que foi eleita no início deste mês. O mandato é pelos próximos dois anos, mas o presidente já começa a planejar as ações para os próximos meses, inclusive a edição do Muriaé Pride 2014. A organização LGBT de Muriaé tem nova direção. Após a eleição realizada no início do mês, Roberto assumiu a presidência e garante que a organização vai continuar atuando para garantir os direitos do homossexual. A gente não está aqui para peitar ninguém, para que falem que somos coitadinhos. Não. Direitos e deveres são iguais. A ONG tenta trabalhar junto dos órgãos municipais em campanhas preventivas e em outras atividades. Tanto é que nós estamos procurando cada secretaria da prefeitura, expondo o que é o projeto e saber onde eles querem que a gente participe, que a gente tem que participar. A gente não pode ficar à parte. No ano passado, o grupo organizou o Muriaé Pride, festa que reúne cerca de 10 mil pessoas, mas que gerou polêmica na cidade. A organização não se incomoda se a festa tiver que ser transferida para outro local. A gente quer só espaço, né? A gente tem o espaço para fazer o evento. Vem mais de 10 mil pessoas da região toda. A Parada de Muriaé é referência. Mas a gente não quer fazer evento bagunça. A gente quer fazer um evento de visibilidade positiva. Há quatro anos atuando na cidade, a organização LGBT de Muriaé conquistou um espaço muito importante na sociedade. Então a gente vê vários tipos de pessoas sendo prejudicadas pela questão da orientação sexual, que é uma questão discriminatória, né? Então acho que a luta tem que ser com base nisso e, lógico, em parceria com toda a rede possível, né? A intenção é fazer com que a população gay, lésbica e simpatizante conquiste mais respeito das pessoas. A ideia geral é que essa população seja garantida os direitos dela e que esse direito seja visto com carinho, né? E não com desdém. A gente quer um respeito, né?